É, parece que os animais silvestres descobriram o caminho da cidade. Somente no primeiro semestre de 2023, os bombeiros capturaram 2.583 bichos em zonas urbanas em Goiás. O principal motivo dessa incidência de ocorrência de animais silvestres em área urbana é a expansão urbana, a expansão do zoneamento urbano. Cada vez mais condomínios, casas próximas às regiões de mata que são o habitat natural desses animais. Esse filhote de onça foi resgatado em Rio Verde. Esse ouriço, também conhecido como porco espinho, em Jataí. Também tem registro de carcará em Lusiânia, de cobra em Anápolis e na capital de Tucano e Saguí. Seres bonitos e interessantes, mas na mesma medida perigosos. O contato direto com esses animais silvestres é 100% desaconselhado. Além do risco de ferimentos, por mordida ou picada, os bichos são possíveis transmissores de doenças, como raiva, febre amarela e infecções por bactérias. O corpo de bombeiros tem o treinamento e os equipamentos ideais para fazer as capturas. O gancho é um equipamento que a gente utiliza para a contenção de serpentes, de cobras, principalmente. Então com esse equipamento a gente consegue fazer a contenção de cobras para colocá-la na caixa de contenção e levar para o ambiente adequado. As pinças e pinções são equipamentos que a gente utiliza para a captura de animais de pequeno porte. Podem ser também utilizados para a captura de cobras, mas também podemos utilizar para a captura de gambás, animais macacos pequenos, animais de pequeno porte em geral a gente consegue fazer a captura com as pinças e pinções. O laço de lutes já é um equipamento que a gente utiliza para animais de maior porte. Telas instaladas para evitar a fuga da onça. Encurralada, a sussuarana macho é atingida por um dardo com tranquilizante. Na sequência é colocada em uma gaiola e levada para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama, onde vai receber cuidados até ser reconduzida à natureza. A gente não definiu ainda o local exato, mas a gente vai soltar numa área de preservação permanente. O resgate aconteceu na última terça-feira, em um condomínio de luxo dentro de Goiânia. Quando o animal está com perfeitas condições de saúde, calmo e não oferece risco de ataque, os próprios bombeiros fazem a soltura na mata. Nós orientamos que o cidadão não mantenha contato com esse animal, que ele acione imediatamente o corpo de bombeiros pelo telefone 193, que nós vamos com as nossas guarnições, que são preparadas para esse tipo de atendimento, com os nossos materiais que são adequados para isso, fazer a contenção e a captura do animal.